Nós temos que aprender a ter mais dele, ele continua operando maravilhas, mudando vidas, transformando e tem cristãos oprimidos, como é que pode isso? Que contradição! Nós somos o povo do reino da liberdade, do reino eterno do nosso Deus não há como a gente viver agora triste, sofrendo, desesperado, deixando o inimigo acabar com a gente tudo isso é conversa dele, a única solução que existe é uma coisa tão simples é você aprender, confiar na palavra de Deus e prosseguir e aprender mais do Senhor nas escrituras, nada da cabeça do homem não, é nas escrituras aí você vai ganhando uma força, você vai ganhando domínio sobre o seu mal é mais ou menos com uma pessoa que não faz ginástica e vai chegando a idade, ela vai ficando andando assim, vai andando assim e já andando assim, o dia que ela aprende, não, eu tenho que mudar ela começa coisa pequenininha que você vai fazer em pouco tempo você torna-se uma pessoa já normal como qualquer outra pessoa, que pode andar, pode correr, pode subir escada acabou aquele negócio, então a gente tem que aprender com a palavra de Deus espiritualmente o maligno quer arrasar com a gente e nós devemos tomar posse da bênção, eu aprendi um dia desse com uma pessoa que a pessoa que está ficando assim com a idade fica, é só ela fazer assim e fazer um exercício simples, eu falei, mas que coisa bonita faz dez vezes assim, só isso, está mexendo aqui em cima aqui está mexendo, aí depois, terminou as dez vezes, fica assim, conta dez vezes na cabeça um, dois, três, faz de novo, conta, só isso deu vontade de fazer, durante o dia várias vezes, faz aí você começa a andar mais aprumado, que coisa bonita a gente fica vendo que antigamente via as pessoas ficavam velhinhas, ficavam todas assim daqui um dia nós estamos assim também não, está amarrado, vamos não, vamos resistir pessoal nós somos uma geração que Deus está abençoando e por falar abençoar, deixa eu só ler para você um versículo aqui para começar a coisa hoje e você em casa, preste atenção aqui quem tem celular, abaixa o volume para ele não tocar porque se tocar vai atrapalhar, você vai atrapalhar a mim vai atrapalhar toda a igreja diz assim a palavra de Deus, João 16, 22 segunda parte, vou ler a primeira para você ver assim também vós agora na verdade tenham tristeza o mundo todo está triste pessoal porque não está com Deus e quando tem uma alegria, ela é produzida, ela é falsa eu tinha um programa na rádio, no Rio de Janeiro em 1970 e pouco lá e tinha um rapaz que ia lá e fazia um programa e eu gostava dele e eu falei com ele um dia, rapaz eu admiro você ele ficava gritando o Cantinflas, não sei se alguém da minha época aqui Cantinflas era um cônco mexicano parecendo com Chaves, era um pouquinho diferente mas também famoso e ele falava quase tipo mexicano mas brasileiro, né? como levar e tal, tal, assim e alegre e eu falei com ele assim, vou chamar de José José, eu admiro você você é um rapaz alegre eu sei que assim eu passo a conversa e o pessoal gosta de mim eu sou triste e tudo eu não estou entendendo isso que já chegava alegre, foi tudo produzido aqui não é produzido não o mundo todo está na tristeza assim também vós agora na verdade tenham tristeza porque você ainda não tem esse contato com Jesus quem tem já está diferente olha o que Jesus disse mas outra vez vos verei falando para os discípulos quem disse que ele ia morrer eles estavam tristes mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará meu irmãozinho toda vez que a palavra abrir para você você sabe foi Deus porque tem uma alegria você pode estar triste pensando até acabar com a vida não eu agora entendi a vida agora entendi que Deus tem um propósito para mim já sei como é que eu vou fazer primeira coisa que vem é uma alegria obrigado Senhor e que diz mais aqui e a vossa alegria ninguém volatirará ninguém seguiu nem o homem nem a parte espiritual os demônios e Deus não vai tirar porque Deus só faz coisa boa foi Ele que deu jamais vai tirar a alegria eu era alegre mas hoje aconteceram umas coisas então hoje é o dia de você deixar todas essas coisas de lado pegar com Jesus e recuperar o tempo que você está perdendo e Deus vai lhe abençoar Deus faz isso e Ele quer fazer isso hoje mas por que não? você acha que Deus está cansado? hoje Ele está dormindo até mais tarde a Bíblia diz que Ele não tosqueneja não tira cochilo não não dorme o guarda de Israel nos guarda 24 horas por dia com todo o seu poder a gente é que desliga e tem que desligar para dormir tudo mas quando estamos na palavra é ligação completa com Deus podemos tomar posse da benção e crer em seguida para Deus poder operar para o seu coração agora com o caso do nascimento de Jesus isso está no Evangelho de Lucas capítulo 1 e aqui o anjo foi enviado para poder dar o recado a uma moça que o pessoal calcula que tinha 15 anos nova e diz assim no versículo 26 e no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus numa cidade da Galiléia chamada Zé por que falou em sexto mês? porque tinha falado antes aqui de Isabel mulher do sacerdote Zacarias e que não era mãe já sendo já de idade ela era estéreo o anjo foi e disse para ela que ela seria mãe e o Zacarias duvidou porque quando o anjo falou com ele e ele duvidou o anjo disse assim você vai ficar mudo até o dia que o menino nascer já profetizou para ele que você não criou na minha palavra e ele ficou quando o João nasceu o pessoal vamos pôr isso assim vamos pôr nome tal ele só dizia assim que não podia ele ouvia aí pediu uma tabuinha e escreveu o nome dele é João aí quando escreveu o pessoal viu soltou a língua dele então nesse sexto mês que Isabel estava entrando no sexto mês grávida o anjo o Gabriel foi o anjo Gabriel enviado por Deus numa cidade da Galé chamada Nazaré hoje Deus não manda um anjo ele manda uma palavra de revelação você pega a Bíblia deve ter uma Bíblia com você e lê o Evangelho lê o Salmo mas lê devagar não fica aqui não lê a Bíblia num ano só não tem um negócio tem que ler a Bíblia todo no ano você corre e não lê nada vai lendo aos poucos você deve ter aquela leitura que você quer desde o início até mas aí tem parte que não vai lhe interessar é só nome de familiar então você deve pegar para a sua alimentação principalmente quem está começando ler um pouquinho dos Salmos ou dos Evangelhos aí sentiu aquela revelação o mensageiro de Deus veio e te deu aquele recado é o testemunho de Deus aquilo ali vai fazer a fé surgir no seu coração como agora e com a fé você recebe a sua bênção sem fé você não recebe pode chorar a vida toda porque diz aqui a palavra de Deus que sem fé é impossível agradar a Deus não tem jeito você não se conecta com Deus você não se conecta com Deus quando diz vou dar uma grande oferta na igreja Deus não está pedindo você isso você pode até ter sentido no coração pessoalmente você dá aquilo que Deus você sentiu de Deus mas não é obrigação mas é obrigação você prestar atenção a palavra e ela traz a revelação aí vem a fé aí você sabe porque sabe mas não sabe explicar como é que você sabe mas você sabe é verdade essa brincadeira esse jogo de palavras é verdadeiro você sabe porque sabe mas como eu sei porque Deus socorro em você mas você não sabe explicar como é que você sabe mas você sabe essa bênção é minha eu vou persegui-la e vou recebê-la e não importa o problema seu problema pode ser o pior possível aquele que crê em mim ainda que esteja morto Jesus disse viverá continuando aqui agora e no sexto mês foi onde Gabriel enviado por Deus numa cidade da Galéia chamado Nazaré há uma virgem desposada com o varão cujo nome era José ela era noiva esse desposado aqui não tinham ainda se encontrado não tinham feito a festa o casamento era prometida já reservada estavam planejando lembra a coisa do nosso noivado aqui alugar uma casa comprar mas namoro que tem intimidade conjugal isso é pecado a Bíblia chama isso aí de fornicação e diz Apocalipse 21 os fornicadores ou fornicários não herdarão o reino de Deus a pessoa não pode é só depois do casamento ela estava desposada prometida com um varão cujo nome era José que seria o marido dela da casa de Davi e o nome Davi já era Maria e entrando o anjo onde ela estava disse salve a graciada o senhor é contigo irmãos na hora que você entender uma palavra de Deus diga pra você eu sou agraciado as trevas as trevas foram quebradas o poder malique que usaram pra poder oprimir você pode ter sido o maior do mundo e fez você ficar aleijado fisicamente ou mentalmente ou espiritualmente você já não tem âmbito pra nada recebeu a palavra Deus eu sou agraciado é você menina é agraciada eu sou uma agraciada porque Deus mandou a mensagem já falei não é o anjo que vem é a mensagem pela palavra está em Hebreus 1 1 no passado Deus falava de diversas maneiras aos pais por sonhos por anjo e tal ultimamente nos falou pelo filho o filho é a palavra eu sou o caminho a verdade e a vida ele é a palavra de Deus no princípio era o verbo o verbo era Deus e o verbo estava com Deus e todas as coisas foram feitas por ele então na hora que você recebe assim você pode dizer é pra ser abençoado aí diz aqui a palavra do Senhor que foi enviado esse anjo é é é uma entrando salve a graciada é o 28 que eu estou lendo o Senhor é contigo bendito és tu entre as mulheres e você também será bendito bem sucedido a palavra bendito é bem sucedido é um bem aventurado é uma pessoa que se destaca você está falido você vai ser um bem sucedido entre os falidos você está sem ter filho você é uma mulher casada você vai ser uma bem sucedida entre as estéres você é uma pessoa que está com câncer você vai ser um bem sucedido entre os cancerosos e depois lá em 2 Coríntios 3 3 e 4 diz que a sua cura vai ser um diploma que você naquele sofrimento você tornou autoridade para ajudar outras pessoas é muita coisa não dá para falar tudo mas já dei a dica para você aqui então salve agraciado o senhor é contigo bendita és tu entre as mulheres e vendo-a ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria aquela era uma moça simples não estou entendendo que negócio é isso de uma hora para a outra eu sou bem aventurada bendita entre as mulheres e considerava que saudação seria esta disse-lhe então o anjo Maria não temas porque essa acha graça diante de Deus ou João ou Maria quando você entende a palavra estou falando até redundância a isso você achou graça diante de Deus você acha que Deus ia brincar com qualquer pessoa fazer ela assistir o programa lá assim eu vou mudar de vida ele quer que você muda agora isso é um processo que ele vai aos poucos a gente não tem capacidade de entender tudo aí você vem para a igreja você vem buscar Deus você vai orando e vai daqui um pouquinho quando você vê o seu mal já era você conseguiu a bênção ele então disse para ela assim achaste graça diante de Deus você achou e eis que em teu vento você acaso particular dela conceberás e eis que em teu fígado haverá cura e eis que entre a sua mente que está toda perturbada haverá cura sanidade você vai ser uma pessoa liberta eis que na sua pobreza você vai conseguir prosperar eis que na sua falta de sorte você vai ser uma pessoa de sorte missionário eu tenho até medo de andar perto do edifício sempre cai alguma coisa na minha cabeça é só você orar não vai ter mais isso tem pessoa que é assim pessoal pega um ônibus tem assalto pega uma coisa não não missionário eu sou uma mulher mas nunca vi como eu sou assediado na rua pede a Deus para te fazer indivisível invisível aos olhos você vai passar tranquilamente nem vai ver você vai passar com Deus você é uma pessoa que sempre está sendo roubada o celular no meu não vai tocar porque nenhum mal me sucederá para ele não chegará a minha tenda é isso que Deus está falando aqui ela era a Maria era virgem o anjo não teme porque achar a vida diante de Deus que em teu vento conceberás dará-lhes um filho e pôr-lhear o nome de Jesus e esse será grande será chamado filho do autismo e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai e reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim disse Maria o anjo como se falar isso visto que não conheço o varão ela sabia que teria que ter um marido para poder ter o filho mas aí o anjo diz para ela que aquilo era diferente é visto do Espírito Santo e você diz coisa parecida como é que vai ser isso se eu não sei fazer oração você vai aprender você vai ser forte diante de Deus quando a gente começa a ouvir falar de Jesus é aquela vida nossa acaba de sofrimento derrota de fracasso começa uma nova vida a vida de sucesso é só ir aprendendo que você vai ver você vai ver você vai chegar um adulto na fé uma pessoa poderosa uma pessoa que não vai ter medo o adulto não tem medo mas tem adulto que tem porque está sendo tão assediado que tem mas normalmente não tem o adulto resolve a situação e na fé você vai resolver em nome do Senhor Jesus amém eu queria fazer uma oração primeiro aqui para a pessoa que está muito ruim de saúde missionário eu estou não importa o mal qual for aí eu queria que você viesse mas muito ruim mais ou menos deixa daqui a pouco eu estou muito ruim vem cá que eu quero orar por você agora o diagnóstico não foi bom você não está passando bem tudo está ruim você está sentindo que qualquer hora dessa a coisa engrossa vem cá em nome de Jesus você não anda bem você está mancando qualquer dia desse você para de andar e outras coisas mais missionário eu estou sentindo então vem que eu quero fazer oração agora por você em nome do Senhor Jesus eu já tomei tanto remédio doutor mas não consegue a minha cura você está ruim fica parado aqui um do lado do outro mas tem que ser rápido se você demorar eu vou dizer não vem mais não porque eu tenho que orar você tem que vir toma a decisão não fica eu não vou não vem você não consegue levantar os braços olha só você não consegue fazer isso ah estou no ônibus ali eu não consigo eu seguro no ferrinho às vezes tem uma pessoa encostando em mim mas o que eu posso fazer eu não consigo segurar naquela coisa do ônibus então vem para cá em nome de Jesus eu estou se eu como uma comida eu não durmo uma noite missionária aquilo ali fica só fazendo coisa errada em mim é isso que eu estou falando bem rápido em nome de Cristo que eu já vou começar a oração agora deixa eu olha para mim aqui olha para mim olha para mim eu não sou quem cura quem cura é o Senhor Jesus mas eu sou aquele que vai orar por você ele me deu esse ministério quando eu terminar de orar pode ficar aí no meu instante já está bom quando eu terminar de orar você vai fazer aquilo que você não podia fazer vamos dizer que você não consegue levantar os braços você vai levantar você não consegue por aqui você vai por missionário eu só consigo por aqui e por que que não vai colocar aqui em cima Deus está aqui para abençoar eu não consigo levantar o joelho tudo isso agora nós vamos orar para conseguir eu tive um derrame eu tive uma queda uma cirurgia mal feita ou a senhora está com um tumor no seco o doutor disse olha vamos tirar essa mão aí por que não orar por que não usar o poder de Deus agora e vamos orar por você olha para mim você está olhando para o chão para quê olha para mim aqui olha para mim olha para mim porque senão a senhora não vai pegar as instruções tudo que eu estou falando é para vocês que estão aqui os outros não é esse caso que eu falei daqui a pouquinho vamos orar curva a cabeça e feche os olhos agora diga assim Senhor Deus eu venho a ti em nome de Jesus para receber a minha bênção o meu problema é este fala baixinho para Deus ninguém precisa ouvir nem eu quero ouvir o seu problema fala baixinho não solta o som não você e Deus conversando aí é bonito isso agora eu vou usar o poder de Deus ó Senhor Deus Criador dos céus da terra e desse imenso universo eu venho a ti agora Pai nesse momento de alegria porque essa pessoa creu e quando ela crê ó Deus ela recebe a fé e com essa fé se liga a ti estão ligados a ti agora essa pessoa que tem uns repuxos na coxa o músculo repuxa e ela tem dia que não consegue nem andar a outra que tem problema no braço o outro ou outra eu não sei que está com a doença incurável meu Deus eu vou usar agora o teu poder para essa pessoa ficar curada é agora diante de ti como ministro da palavra de Deus eu paraliso toda a ação do inimigo na sua vida eu digo a você espírito de doença de enfermidade você tem que sair dessa pessoa agora eu não estou pedindo eu estou ordenando desde o alto da cabeça até a planta dos pés na coluna nas vértebras nos discos vai saindo agora dos nervos onde você faz essa pessoa ter dor não conseguir dormir a noite você vai bater em retirada agora eu não estou pedindo eu estou ordenando pega essa doença que você colocou que o doutor disse não tem jeito para você não tem jeito demônio mas para o meu Deus tem e no nome dele eu pronuncio a benção para essa pessoa em o nome do Senhor Jesus eu repreendo o mal e digo o mal sai agora em nome de Jesus e você diz obrigado Jesus olha para mim faz agora o que você não podia fazer você que não podia levantar o braço levanta ele assim eu não conseguia levanta bem alto isso levanta assim levanta bem alto mesmo o que você fizer agora vamos abaixar de novo você vai levantar é o que Deus vai dar para você só levanta um pouco então levanta assim em nome de Jesus bem rápido isso para a glória de Deus agora presta atenção você não podia se curvar curva até o chão agora em nome de Jesus isso curva agora curva bem rápido bem rápido quatro vezes isso conta aí ou agacha esse outro está agachando isso você não conseguia levantar o joelho levanta agora você faz porque você não pediu a Deus Deus deu a benção agora você toma posse dela agora missionário eu não fazia isso então faz em nome de Jesus faz para a glória de Deus isso eu vou ensinar a você uma coisa para você a sua perna soltar olha os meus dois joelhos aqui eu vou fazer assim com assim direito e esquerdo aí pode levantar um pouquinho também o calcanhar para você fazer tem que esquentar isso você vai sentir uma libertação agora tremendo agora vai levantando mais um pouquinho assim vai levantando isso vai levantando cada vez mais e tudo em nome de Jesus vai levantando o missionário está levantando lá em cima faz assim faz assim vai fazendo que Deus está dando a benção isso está quase chegando já está quase chegando já tem pessoa que chegou olha só missionário chegou eu consegui levantar agora agora nós vamos fazer o seguinte vamos ficar de pé que nós vamos orar agora eu e o pastor Jaime nós vamos fazer aquela oração de libertação agora irmão o negócio é o seguinte você pode ter sido enfeitiçado e macumbado está tudo ruim para você missionário não tem uma porta aberta eu estou para tomar uma decisão drástica nem pensa esse negócio você tem a decisão drástica mandar o mal embora agora fica em pé que nós vamos mandar em nome de Jesus os povos obreiros e o pastor vão ficar já no meio do povo aí se tiver um caso de manifestação eles vão mandar embora em nome de Cristo curva a cabeça agora e fecha os olhos coisa séria agora e pai eu e o pastor Jaime vamos orar agora e já estamos entrando em tua presença para ministrar a benção para toda pessoa que o senhor trouxe aqui hoje para ser tocada curada pelo teu poder curada pela tua virtude receber a unção do céu pois Deus agora tem gente aqui que foi vítima de bruxaria feitiçaria magia negra obra das trevas de quem gosta de fazer o mal para o pessoal mas nós vamos fazer o bem para essa pessoa e para aquela que fez o trabalho também porque ela precisa ser liberta Deus não há um ser humano que pode ficar sem a tua graça que é gratuita que é abençoadora que faz a estéreo ter filho que faz a pessoa que não levantava o braço que precisava de 80 mil para comprar uma prótese para pôr no tendão ó Deus eu nem sabia que podia ter isso pai e ela foi curada ó meu Deus tanta gente que está precisando da mesma coisa agora e esse mal seja o que for agora o espírito de doença você está amarrado agora você está aí no bíceps dessa pessoa no manguito rotator do lado esquerdo do lado direito que desligou os ligamentos você que colocou artrite bursite tendinite colocou artrose em qualquer lugar do corpo você está agora atuando você vai sair e vai acontecer que muitas maravilhas meu irmão é a sua hora agora é a minha hora essa oração é para libertar completamente esse mal vai cair por terra agora vai começar a cair agora pai eu e o pastor Jaime usamos o poder esse povo usa também quem está em casa agora é o teu poder que vai fazer a obra digam comigo cheguem conosco agora digo assim em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus sai todo mal na autoridade na autoridade deste nome no poder que há neste nome atenção pastores atenção obreiros atenção todos é na autoridade é no poder que há no nome de Jesus que eu desafio o inferno agora vamos demônio da depressão demônio da síndrome do pânico demônio do medo pula pra fora estremeça agora demônio que acompanha este homem demônio que acompanha esta mulher demônio que diz ser o guia de frente o guia de cabeça demônio que veio lá do portão do cemitério que veio de uma encruzilhada que ganhou oferendas para entrar na vida desta pessoa ouça a minha ordem sai agora com essa dor de cabeça forte sai com essa dor no peito sai com essa aceleração no coração com esse pensamento de suicídio demônio do suicídio demônio do suicídio demônio do suicídio estremeça agora pula pra fora vai pulando pra fora vai pulando vai saindo o demônio que está no casamento o demônio que faz o marido ter nojo da mulher a mulher ter nojo do marido demônio você foi pá com dois bonecos de pano um de costa para o outro pra separar o casal pra desfazer o casamento eu quebro o teu poder eu quebro o teu domínio eu digo sai 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 não pode ficar não pode continuar é agora em nome de Jesus o demônio do mulambo o demônio do farrapo o demônio da miséria o demônio do desemprego o demônio das dívidas pula pra fora espírito mau pula pra fora espírito maligno sai agora 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 do quarto que essa pessoa dorme esta pessoa vê vultos esta pessoa ouve vozes ela pensa em se matar ela tem uma confusão confusão nos pensamentos ela tem conflito nos pensamentos ela tem perturbação nos pensamentos eu digo sai 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 em nome de Jesus levante suas mãos deixe o pastor Jaime acabar a oração diante de Deus não há nada oculto diante de Deus todas as coisas estão nuas e patentes e eu agora estou amarrando os demônios o demônio você está escondido aí manifesta amarrado agora o demônio que acompanha está atrapalhando a vida dessa pessoa amarrando a vida dela perturbando a mente dela sai 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 agora 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 você vai sair do quarto que essa pessoa dorme vem amarrado debaixo dos meus pés agora agora amarrado aqui em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus eu desafio o inferno eu desafio os principatos eu desafio as potestades do mal todo mal está sendo desfeito meu irmão todo mal está sendo quebrado não tem demônio que se esconda não não tem não tem não tem não tem é agora todo feitiço toda bruxaria toda machia negra todo trabalho feito toda coisa mandada sai 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 em nome de Jesus diga obrigado Senhor amém oh glória a Deus Jesus é bom agora não esconda o que Deus fez pastor Jaime saiu um peso de senhora de mim quem está com esse peso no corpo um peso na cabeça um mal estar uma coisa estranha saiu agora nesse momento levante a mão em nome de Jesus não deixe de contar tem que contar não se esqueça de Obrigado.